Olá, no STJ Notícias desta semana você vai ver, franqueador não pode responder por obrigações alheias à franquia. Autorizada retomada de processo no TCU que investiga o ex-procurador Deltan Dallagnol. E ainda, corte especial realiza sessão de encerramento do semestre judiciário. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!